I never made it, but I know what it takes, I'm motivated by a mix of emotions, got my statement, and I'm reading it slow, so I can understand it fully, appreciate my standing goal. Olá! Engasgando com a... Tá gravando? Eu tô! É louca mesmo. Olá, guerreiras! Com a boca... Olá, guerreiras! Com a boca cheia de rapadura. Guerreiros também! Por que que nós não faz, né? Pra adoçar a vida? Ainda que seja dura. Eu morri demais nesse vídeo com o Tui Luciano aqui. Amores! Mostra a Luciana lá. Deixa eu ver se é o Jala que apareceu. Hoje ela quer aparecer porque ela tá linda! Continua plena. Meninas, vou cortar aqui pra vocês um biquíni. Se vocês quiserem o molde, tá pedindo depois, viu? É só isso? Só o molde só isso. E eu vou tá usando pra fazer pra vocês esse bojo normal, mas você tem que usar o de EVA. Por que, Lu? Porque o de EVA, ele não suga água. E esse aqui, com espuma normal, tradicional de sutiã, ele fica encharcado de água. O outro não. O outro não fica sem água, né? Mas como é pra demonstração, olha que coisa mais cicatose. É uma laica praia, maravilhosa. Eu achei linda, fui comprar pra um cliente e acabei comprando a mais porque eu fiquei apaixonada com essa estampa. E aqui ele te dá várias opções, né? De parte de baixo, você pode tá fazendo tanto o conjunto todo nessa estampa, como você pode tá usando o branco embaixo, o bique embaixo, até mesmo o azul turquesa, né? Embaixo. Então, você tem várias opções aí pra poder tá fazendo seu conjuntinho aí pra você ir desfilar na praia linda e maravilhosa. Então, aqui agora, eu vou posicionar o meu molde. Sempre dá uma olhadinha embaixo pra ver como é que está. Meu limite é aqui. Vou marcar pra mim saber onde é o meu limite, pra mim não cortar e acabar perdendo minha peça. Ele é super prático, rápido pra fazer. Prático, rápido, bom pra vender também. Bonito. Eu acho ele lindo. Ó. Contorne aí. Coloque um alfinetinho porque a laicra, ela escorrega. Ó. A gente sempre tem que ter alguma pecinha de moda praia, fitness, alguma peça aí, camisola, baby doll, porque tem as épocas que um ou outro tá... No auge. No auge. Quando um tá no auge, obviamente que o outro está em decadência. Então, muitas vezes já chegou a época de carnaval aqui e eu perdi de vender porque eu não tinha biquíni, maior, sunga. Então, fica aí a dica pra vocês. Então, fica aí a dica pra vocês. Gasta pouquíssimo. Conheço, conheço meninas que deixou a lingerie de lado e partiu pra moda praia porque o lucro é bem maior. Então, o bom na realidade é você trabalhar com um pouquinho de cada, porque aí você não fica parado. Aqui, eu não vou usar, eu vou... Tô com preguiça de procurar aqui o... O molde. O molde, eu vou cortar um quadrado. Corte um quadrado aí que... Que dá super certo. Abre. Se você quiser fazer isso aqui, ó. Fácil. Se não, pode deixar quadrado mesmo. Pronto. Agora, a gente tem que tirar as tiras. Porque ele é de amarrar tanto... Tanto embaixo como em cima. Aqui, o certo mesmo é eu ver que agora a parte maior que tem... Essas duas partes minhas estão praticamente o mesmo tamanho. Então, eu vou cortar do lado que estica menos. Estica menos. Estica menos. Esse aqui. Aí, dobre. O meu aparelho é de quatro centímetros que eu vou estar utilizando. Então, eu vou arriscar aqui quatro centímetros. Eu vou precisar de... Duas tiras. Duas tiras. Mais quatro. Eu acho que aqui eu não arriscuei quatro, não viu? Não. Arriscado três. Corte. Corte. Certinho. E eu vou cortar outra tirinha menor, que é pra mim fazer o teste. O teste lá do aparelho, né? Pra mim ver se tá legal. Pra mim fazer o teste lá, pra não gastar dessa aqui. A dica aí pra vocês. Ou você pode simplesmente... Eu não aconselho você pegar outro tecido, porque... Tem a questão da elasticidade. Eu não gosto dessas... Lá, que aqui... Fica enrolando. Aí, às vezes, você pega um pedaço de microfibra. Ou um pedaço de algodão. Aí, faz o teste e tá bom. Quando você coloca o tecido que você trabalhar, já vai dar diferença. Então, eu recomendo você fazer teste no tecido que você vai utilizar. Então, esse aqui é o nosso teste. Então, vamos recapitular. Ah, não. Vamos cortar o forro. Nós precisamos de um forro. Eu vou usar uma microfibra de poliéster. Poliéster. Ela é muito boa pra forrar biquíni, forrar maior. Ótima. Até mesmo por ser mais barata, mais leve, ela fica bem... Por ser mais leve, ela fica bem mais barata. Porque tudo que a gente compra, por mais que é no metro, eles pesam. Né? Então, você acaba pagando no peso. Nós precisamos de um aqui. Você pode usar o forro de biquíni também. Eu só usava o forro de biquíni. Depois, eu fui olhar um biquíni numa loja caríssima. E aí, eu vim perceber que os biquíni daquela marca, todos eles eram forrados com microfibra de poliéster. E aí, eu resolvi. Aí, quando eu fui comprar, a microfibra de poliéster ficava mais barata do que o forro de biquíni. Aí, a partir de então, eu só compro microfibra de poliéster pra forrar. Biquíni, maior. Sunga. Pronto, vamos recortar aqui. Tá chegando tesoura nova, viu, meninas? Amém. Porque eu odeio ver gente cortando com tesoura cega. Mas me dá uma agonia tão grande. Por isso que foi pra cozinha naquela hora. Prontinho. Ele tem uma leve curvatura aqui, ó. No bico. Veste melhor. Acomoda melhor. Então, tá aqui. No próximo vídeo, a gente vai estar fazendo ele. Eu estou aqui bem pensativa. Muito pensativa eu estou aqui no momento. Mas caso essa... Mas... Tô que tô pensativa. Se vai dar ou não essa largura. Mas caso não dê, a gente já vai aprender outra dica maravilhosa. Então, compartilhe, comente, se inscreva no canal, você que ainda não é inscrita. O Amodelagem, se você quiser, é só falar com o Jennifer, tá bom? E deixe nos comentários. E assista lá o canal da Luta, cheio de dicas interessantíssimas lá. Beijo!